A decisão era que o corpo do Adito Vilela passasse pelo Parque Municipal por volta de 13h30 da tarde. Portanto, olha só, agora já são 7h11 e o portejo ainda está chegando aqui à Aparecida de Goiânia. Nesse momento, eu vou relatar o que está acontecendo aqui. Se você tem uma ideia, Fernanda, enfileirados, viaturas dos bombeiros, por favor. Fernanda, muita gente aqui, é impressionante o carinho que o povo de Aparecida de Goiânia tem por Maguito Vilela. Todas as pessoas vieram que, nesse momento, então, para dar o último adeus e, é claro, solidarizar, Fernanda, com a família. E a gente percebe uma situação bem diferente. As pessoas consternadas, ou seja, com essa morte de Maguito Vilela, todo mundo esperava quando soube que ele se recuperou. Da Covid, depois de que ele se recuperou, todo mundo esperava pela recuperação. Infelizmente, Maguito Vilela nos deixou aí, né? E deixou um grande legado para o Estado de Goiás, para a política, para todo mundo. Homenagem justíssima da população de Aparecida de Goiânia para com Maguito Vilela. E muito bonito também da parte da família, talvez atendendo aí um desejo do próprio prefeito, que ele passasse por Aparecida de Goiânia. Ele que mudou a história dessa cidade, foi prefeito por dois mandatos em Aparecida de Goiânia. Pegou uma cidade e entregou outra cidade completamente diferente. O próprio prefeito, Gustavo Mendanha, relatou isso, que existe uma Aparecida antes de Maguito e uma Aparecida depois de Maguito. Era até então uma cidade dormitório. Maguito entregou uma cidade completamente industrializada. Ele gostava de dizer muito que quando ele pegou a gestão de Aparecida pela primeira vez, ele tinha 6 mil CNPJs inscritos. Então, por aí, a gente calcula o legado desse homem. Te agradeço, viu, Leonardo? A qualquer momento, a gente volta com você com mais imagens e informações.